O amor não se acaba, o amor tudo sofre, o amor tudo vê. O amor não espera, tudo suporta, o amor vê o amor, o amor. O amor não se acaba, o amor tudo sofre, o amor tudo vê. O amor não se acaba, o amor tudo sofre, o amorỗi dis contracida. E agora eu, vem por essa Olha, Chantal, eu te digo que é não Com Cristo minha vida mudou Que o inimigo também amava Está derrubando tudo que faltou Derrubou minha alegria Minha vida vazia de paz se encheu E se eu chegar mais pra Cristo Uma nova família que Deus me deu Foi lá na cruz, foi lá na cruz Onde um dia eu rio E os pecados castigados De Jesus Foi a minha vida E os meus olhos vazios Vamos ver se olhando Você está andando sozinho Jesus é o caminho e tem salvação E a gente dá muita alegria Te dá nova vida, novo coração Quer andar com Jesus Cristo Não é tão difícil, é só andar na luz Eu vou ser constrado o outro Declare bem forte, eu aceito Jesus é o caminho e tem salvação Por a minha vida Onde um dia eu vi Meus pecados castigados De Jesus Corre ali pela fé Os meus olhos abri E agora eu quero Cadê o Jalvinho? O Jalvinho está aí? Aqui, Rafael Pelo amor de Deus Vem conversar aqui Vem conversar, irmão Ata na rosa, vem conversar Vem, vem Pode vir, Jopi, pode vir, Jopi Sai das trevas, vem pra luz Traz uma vida pra Jesus Sai das trevas, pra Deus Poxa, é gracioso pra mim Entregue a sua vida e a paz encontrar Confito quando se falou e não É só você acreditar Que um dia de mar de nascer Só de um pouco a te brilhar Tem sua vida pra Jesus Confia nele, mas ele não vai Sai das trevas, vem pra luz Tem sua vida pra Jesus Sai das trevas, vem pra luz Tem sua vida pra Jesus Sai das trevas, vem pra luz Tem sua vida pra Jesus Sai das trevas, vem pra luz Assim ó, vamos assim ó Tem Cristo é muito mais que ter uma religião É aprender como começa a ser do céu Fui um sujeito e sem cheiro E aprendi uma lição Abri aqui o seu e o peito E Jesus Cristo veio na meu coração Sai das trevas, vem pra luz Sai das trevas, vem pra luz Sai das trevas, vem pra luz No Julie, éойдo É a parceira, vem pra luz Sai das trevas, vem pra luz Sai das trevas, vem pra luz Sai das trevas, vem pra luz A lua 3 Legenda por Sônia Ruberti